A deficiência auditiva faz com que a pessoa tenha dificuldade, claro, de ouvir diálogos e outros sons. As causas mais comuns são ruídos e envelhecimento. Na maioria dos casos, a doença não pode ser curada e, em geral, é tratada com o uso de aparelhos auditivos. Sobre este assunto, a gente conversa agora com o médico Otorrino Faíez Barmid, Júnior, que está com a gente aqui. Doutor, obrigado pela presença no Banho de Cidade. Este é um problema que acomete muitas pessoas. Acho que o mais importante agora é explicar também como diagnosticar, porque as pessoas precisam procurar os médicos, doutor. Sim, muito obrigado a todos. Boa tarde a todos que nos assistem. Obrigado, Ricardo Orengo, Bandeirantes. Bem, a perda auditiva é uma das doenças mais comuns na população. Principalmente atualmente, em que nossas crianças, desde a infância, são submetidos à exposição a ruídos intensos. Então, a prevalência vem aumentando. Estima-se que, a partir dos 65 anos de idade, cerca de um quarto da população apresente perda auditiva. Ou seja, é talvez a doença mais comum na atualidade. Agora, as pessoas têm que perder também, às vezes, o receio de procurar um médico, né? Porque esse problema, doutor, pode causar, inclusive, outros problemas até sociais, né? Quando a pessoa deixa de se relacionar, não consegue ouvir direito. Sim, trata-se de um problema muito comum. E sabemos, recentes estudos científicos têm demonstrado que a perda auditiva, isoladamente, é o principal fator de risco para a demência. Por exemplo, aqueles membros de nossas famílias, idosos, que têm perda de audição, e que, antigamente, eram chamados de caducos, de pessoas com problemas de memória, muitas vezes, na verdade, o que eles têm é uma perda auditiva, não tratada. Então, todos os pacientes, eles merecem, crianças em idade escolar, devem fazer uma audiometria. É um exame simples, barato, rápido, anualmente. E idosos, a partir dos 65 anos de idade, devem fazer audiometria. Diagnosticado uma perda de audição leve, moderada ou severa, eles têm indicação de reabilitação auditiva, com uso simples de um aparelho auditivo. Se for o caso de uma perda auditiva profunda, a cirurgia do implante coclear reabilita a audição desses pacientes. Agora, é importante também, doutora, mencionar que a tecnologia avançou muito. Muito. E hoje, há aparelhos disponíveis para, realmente, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Sim. Em relação ao custo, costumam ser caros, são acessíveis? Os aparelhos auditivos, cada vez, são mais tecnológicos, mais confortáveis e mais baratos. É importante para vocês que nos assistem entenderem que vocês não podem ter vergonha de corrigir a perda auditiva. Eu costumo falar que a gente tem que ter vergonha de não ouvir bem. Corrigir a perda auditiva é o melhor investimento que uma pessoa pode fazer. Hoje em dia, os aparelhos auditivos são cada vez menores. Eles oferecem um conforto auditivo melhor e é muito simples. Basta procurar um médico, otorrinolaringologista, fazer audiometria, diagnosticar da perda auditiva, procurar centros de reabilitação auditiva. O governo do Distrito Federal, o SUS, oferece aparelhos auditivos para a população carente. Então, não há razão para vocês que nos assistem com suspeita de perda auditiva, não procurarem o auxílio médico. Muito obrigado, doutor. Esclareceu a dúvida de muitos telespectadores. Obrigado pela presença aqui no Banco de Cidade. Muito obrigado. Olha, estamos na Semana Mundial de Conscientização do Uso Racional de Antibióticos. Os especialistas estão preocupados, principalmente, com o uso de excesso desse remédio. Uma pesquisa revela que oito em cada dez brasileiros tomam medicamentos sem a prescrição médica. Quem nunca se arriscou tomando um remedinho sem receita médica? Analgésico, antibiótico não. Antibiótico já é mais difícil, né? É, já tem que procurar um médico especial. Já tomei sim, né? Porque se eu falasse que não, né? Na minha idade, quem que não tomou? Não é mesmo? Já. Mas não tomou há muito tempo. Eu tenho uns dez médicos, eles passam remédio, passam remédio demais, mas todos passaram por médico. A automedicação é um risco a que se submetem oito a cada dez brasileiros. O dado é de uma pesquisa do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade. Este médico infectologista alerta que o hábito é perigoso. Muitas vezes o que ocorre é a gente pegar orientações de vizinho, de familiares, de algum medicamento que foi bom para ele e você querer usar para tratar aqueles sintomas que você está tendo. E não necessariamente o mesmo sintoma, ele está relacionado com a mesma doença. E quanto aos antibióticos, que tem a venda sem prescrição, proibida. Será que tem gente que se arrisca? Se eu conseguir achar, eu tomo. Não tenho nenhuma preocupação com isso, não. O médico diz que usar o antibiótico por conta própria é perigoso, não apenas para quem toma o medicamento. Além de ter o risco de não tratar a infecção, que isso pode acontecer, o antibiótico não ser o melhor para aquele quadro de infecção, o uso errado de antibiótico, ele induz resistência. E essa resistência, ela não atrapalha somente o tratamento de quem está usando o antibiótico, mas também de uma outra pessoa que pode adquirir aquela bactéria com aquela resistência e na hora que ela fizer uma infecção, a gente não conseguir tratar essa infecção com os antibióticos. E olha só essa, seis anos depois do crime, a polícia finalmente concluiu as investigações do assassinato brutal de um jovem em Santa Maria, lá em 2012. Graças a amostras de DNA, o suspeito foi identificado e preso na casa onde morava, em Ceilândia. O crime aconteceu nesta casa, em Santa Maria. De acordo com as investigações, a mulher, na época com 23 anos, dormia no momento em que Paulo Wesley Amaral, que tinha 18 anos, entrou no quarto dela. O suspeito violentou a jovem, deu uma facada profunda no pescoço dela, roubou o celular e fugiu. A mulher não resistiu ao ferimento. A vítima foi encontrada morta, esgorjada, dentro da própria casa, numa manhã de terça-feira. A porta da casa estava trancada, não havia sinais de arrombamento. Na época do crime, Paulo Wesley morava com a família no mesmo lote em que a jovem vivia. Ele invadiu a casa da vítima por uma janela que não havia sido identificada pela perícia. Logo depois do crime, ele se mudou do local para não levantar suspeitas. Seis anos depois, a polícia finalmente encontrou o acusado. Mandamos dezenas de homens para o IPDNA para fornecerem material genético. Nós tínhamos um material do suspeito armazenado e até então todos eles tinham sido negativos. E a gente foi descartando esses suspeitos à medida que as investigações avançavam. No momento em que nós conseguimos identificá-lo como suspeito, as investigações foram se harmonizando de tal forma que formou nossa convicção em relação à autoria e sendo confirmado depois com o exame de DNA compatível com o dele. Paulo Wesley, que agora tem 24 anos, já tinha passagem por roubo e é considerado bastante violento. Ele foi preso há duas semanas e negou o crime. Mas para a polícia não há qualquer dúvida de que ele é o assassino da jovem. Foi fundamental a produção da prova técnica nessas investigações. A produção da prova técnica foi termos encontrado material genético do suspeito no corpo da vítima e também no local do crime. Claudio Humberto, essa investigação mostra o avanço da tecnologia na polícia, inclusive? A polícia civil do Distrito Federal tem mesmo reputação de ser das melhores do país, das mais bem equipadas também. A gente viu aí tantos casos que foram solucionados pela área de perícia da polícia civil, sobretudo, depois de tantos anos. Parabéns à polícia por não haver desistido, por ter persistido nessa linha de investigação até chegar ao fascínoro, ao bandido covarde que cometeu o crime. A justiça, como diz o ditado popular, às vezes tarda, mas não falha. E agora vamos para mais um breve intervalo. A gente volta daqui a pouco aqui no Banho de Cidade.